Um pé segue pela mata, fazendo fumaça, fumando cachim É o pererê, peralta, negro como a noite quase que despir Pula, pula, some, dança como uma criança, segue seu destino Se esconde na floresta, nunca perde festa, quer se divertir A vermelha cara, puxa, dá o pão da turma alegre do sítio Dona penta se envelouca com as travessuras do mesmo saci Dá risada e come fruta, ele sempre busca vadiar assim Sempre alegre, inteligente, ele é bicho, gente, ele é o saci Um pé segue pela mata, fazendo fumaça, fumando cachim É o pererê, peralta, negro como a noite quase que despir Pula, pula, some, dança como uma criança, segue seu destino Se esconde na floresta, nunca perde festa, quer se divertir A vermelha cara, puxa, dá o pão da turma alegre do sítio Dona penta se envelouca com as travessuras do mesmo saci Dá risada e come fruta, ele sempre busca vadiar assim Sempre alegre, inteligente, ele é bicho, gente, ele é o saci Dá risada e come fruta, ela é o saci Que fica vadiar assim Dá risada e come fruta, ele é o saci Que fica vadiar assim Dá risada e come fruta, ele é o saci Legenda por Sônia Ruberti